O que ele recebe, que eu vejo aí, é o fato das câmeras, né cara? Mas as câmeras é uma coisa, não é uma coisa fácil, foi fácil de implantar. Agora, pra tirar, vai dar uma dorzinha de cabeça. O que você tem a dizer sobre as câmeras? Cara, é então, muito bom você tratar desse assunto, Danilo. Inclusive, a gente pode criar até uma polêmica disso, as pessoas podem responder. Mas vamos lá, cara. Eu acho, e às vezes eu me pergunto, Capitão, não quero colocar o senhor numa situação de dificuldade pra me responder. Mas, poxa, quem colocou pode tirar. O que que impede? Ah, é o prejuízo. Puta, um puta de um prejuízo que vai ter, né? O Estado de São Paulo investiu muita grana, então vamos utilizar. Então não reclama. Se a gente tem que utilizar, vamos utilizar. Agora, poderiam outros setores se utilizarem de câmeras? Por exemplo, o policiamento hoje preventivo, o policiamento de 01, aquele que vai atender briga de marido e mulher, aquele que vai atender as socorrencinhas mais corriqueiras, esse eu acredito que uma câmera ajudaria muito mais do que as forças especiais. As forças especiais, como Rota, como BAEP, como as forças táticas, não necessariamente poderia usar uma câmera. E hoje, a gente tá muito... Quer dizer, eu vou dar uma opinião, viu, pessoal? Uma opinião. Não, mas aqui a gente vai respeitar a sua opinião. A gente sabe que você tá expressando aqui a sua opinião como é expressa. Mas a opinião, a minha professora de Direito Social dizia, opinião é o mais baixo grau de conhecimento. Então, quando eu opino, jamais eu quero confrontar a análise técnica que foi feita pela Secretaria, o gasto que foi feito pelo governo. Mas será que foi feita alguma análise técnica? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que sim, porque é tendencioso. Eu tenho minhas dúvidas. Mas é assim, tem uma análise técnica? Tem. Pode ser que não seja favorável a gente. Por exemplo, quando trocou as cores da viatura pra cor do táxi, a gente não perdeu o nosso foco. Continuou patrulhando, mas a gente não gostava daquela cor. Não, não. Alguém fez uma análise técnica pra dizer que aquelas cores quadriculadas na porta da viatura era uma tendência mundial, nacional, e teria que usar daquele jeito. Então, assim, Castro, nós apenas, nós vamos opinar. A gente não consegue dar um parecer técnico em relação ao uso das câmeras. Então, quando eu faço uma pergunta, me digo, por que que não tira? Ué, se foi eu que coloquei, eu sou governo hoje, eu poderia ir lá e sacar e tirar, simplesmente. É uma pergunta. Agora, existe um estudo por trás disso? Existe um investimento da sociedade por trás disso? Porque investiu-se milhões pra tirar de uma hora pra outra? Então, qual é a sua opinião em relação às câmeras? Muitas vezes você pode até discordar das câmeras. Ela é boa e ela é ruim ao mesmo tempo. Então, vamos fazer uma distribuição melhor. Tira das forças de segurança, não investe mais dinheiro em câmera. Aí outra, a Globo tá falando, não sei quem tá falando. Qual é a obrigatoriedade que a gente tem? Existe alguma determinação judicial? Também desconheço isso. Lei, lei. Existe lei? Não tem lei e pode ser que haja uma determinação judicial. Por exemplo, se tiver uma determinação judicial, o governo é obrigado a cumprir. Por isso que às vezes eu me questiono. Será que há uma determinação judicial que crie uma dificuldade do próprio governo retirar essas câmeras? Ou de selecionar quem que vai usar? Você não acha que o senhor... Aqui é uma opinião também, né? Do mesmo jeito que você falou, é uma opinião. Opinião. Você acha que se o Tarcísio batesse no peito e falasse, tira? Você acha que o ganho político dele não seria maior do que as críticas que ele ia receber da mídia podre? Eu creio que o governador não só vê um lado. Ele não é governo de um só lado. Isso é verdade. Ele é governo de todos. Então, por ser governo de todos, ele tem que ter equilíbrio na decisão dele. Eu opinei, como você opina. Seria legal? Tira as câmeras. Por que você está com as câmeras? Mas ele sabe onde o calo dele aperta. Pode ser que politicamente, como a gente diz, ele teria um ganho. Mas um ganho do quê? Um ganho também de crítica. Um ganho de hater. Um ganho de uma série de outras coisas que pode... Afetar o governo dele. Afetar até a imagem dele. Por quê? A gente já tem aquela coisa, a polícia é isso, a polícia é aquilo, não sei o o que e tal. Vão dizer que ele incentiva a violência. Ou seja, o problema foi implementar. A hora que implementou, o governo que saiu deixou o próximo... Deixou esse legado aí. Uma bucha, bicho. Uma bucha, cara. Negativo. Ao meu ver, negativo. Porque a câmera, ela... Olha, vamos dizer assim, de 100 ações, ela ajuda o polícia em uma, duas, no máximo. O resto só prejudica. No resto, ela inibe. Inibe. Ela inibe. As câmeras, ela inibe em tudo, né? Você está dentro da viatura, você não pode fazer um comentário, você não pode fazer uma fala, fica tudo gravado. Eles falam que não gravam, mas é balela. Não, fica tudo ali gravado. É que quando há interesse, é só apertar o botão e aí desperta aquele time, né? Ele faz aquele corte na gravação. Naquele corte, porque aquele corte é interessante para a polícia quando você aperta. Mas mesmo que você não aperta, aquilo fica rodando o tempo todo. Fica, lógico que fica. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, outra coisa que eu notei depois da implantação das câmeras, foi que o pessoal parou de abordar. Cara, eu ando aqui na leste, aqui para tudo quanto é lugar e eu não vejo mais viatura fazendo abordagem, cara. Não vejo. Você tem notado isso daí quando você está na rua? Eu noto isso e assim, a abordagem hoje é o maior fator de risco para o policial militar. Por que eu te digo isso? É de uma abordagem hoje, com uma geração de cidadãos em tese, né? Ou de pessoas criminosas cheias de direitos, que o policial arruma um problema para a cabeça dele. E ele não tem apoio da instituição. Não tem. Não tem. Se tivesse, com certeza, a gente estaria fazendo abordagem, sendo incentivado para fazer abordagem. Hoje, até com o legado da câmera, o policial teria uma segurança para fazer esse tipo de abordagem. Só que a abordagem hoje, Castro, virou zika. Você vai abordar uma pessoa e virou zika, virou problema. Porque o cara, você vai numa... Sabe aquela abordagem dos GCMs lá no litoral? Lindo, que o cara xingou os policiais lá. O cara xingou os GCMs falando, aqui é do PCC, que tal, que é isso, que é aquilo. Tá, se não tivesse abordado, não teria ocorrido aquilo. Então, o que o cara pensa? Hoje, o crime está tão avançado na questão de querer afrontar a polícia, que hoje, às vezes, você evita uma situação como essa. Você não tem respaldo do Estado, você não tem segurança, respaldo da sua própria instituição. Se você estivesse da sua instituição... Cara, quantos procedimentos eu respondi por reclamação? O cara reclamou. Uma vez eu postei no meu Facebook uma motocicleta que teve lá no Jardim São Luís, de vários indivíduos de moto, até com arma de fogo pra cima. E eu postei, faz uns oito anos isso, eu respondi um procedimento administrativo, porque segundo aquela associação daquela região, eu estava expondo a imagem daquelas pessoas, ou seja, nem o direito à crítica eu pude fazer. Então, fica difícil hoje, né, cara? A gente quer que a polícia atue, quer que a polícia aborde, mas eu não consigo entender o sistema Alcastro, na boa, se a gente tivesse uma polícia hoje, tem um excelente comandante hoje a polícia, que também é um cargo político, não sei qual o poder que ele tem pra poder determinar isso, né? Que todos os policiais militares tivessem o apoio da instituição quando estivessem certos. Mas a gente é suspeito, né? O policial já é etiquetado como suspeito, você errou. Mas eu errei por quê? Porque você desceu com o pé direito e era pra descer com o pé esquerdo, porque você abordou e na hora de você verbalizar você não usou o verbo correto. Então, isso tem muito na instituição. Tá ficando chato isso. Chato. Tá ficando chato. Sabe esse controle demais? É um excesso de controle que é feito, um excesso de controle, e aí inibe a gente de atuar. Então você vai fazer seu feijão com arroz, vai patrulhar, vai atender sua briga de marido e mulher. Veja, um projeto que eu acho bacana, até defendi isso lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, é a questão do poder de polícia pra GCM e a GCM, com esse poder de polícia, atender as ocorrências mais corriqueiras, ocorrências de briga de marido e mulher. O que já acontece em muitos municípios ali, né? Hoje a GCM tem a Patrulha Maria da Penha. Então, a gente pode qualificar, principalmente em São Paulo, a GCM pra atender essas pequenas coisas que, poxa, pra eles, seria muito importante pra estar inserido dentro de todo esse contexto, acabar com essa putaria, acabar com essa frescura, palhaçada que a gente precisa dos caras. O inimigo nosso é um só. É outro, né? É um só. E os caras têm uma puta de uma estrutura, uma puta de uma estrutura. E profissionais excelentes lá, meu. Você vê em outros municípios que o prefeito não abre a mão da Romu dele, é a Romu dele que atua. Aí aqui no estado, na capital de São Paulo, você tem essa briguinha de ego aqui. Mas se a gente conseguisse colocar a GCM pra dentro de onde ela deveria estar, né? Dentro do conceito do que é segurança pública e atendendo ocorrência, a gente faz a revisão como era Guarda Civil e Força Pública antigamente. Então, a polícia, ela serviria pra atender a ocorrência de vulto, pra apoiar a GCM. Então, você fica reclamando de efetivo hoje, fazendo concurso público em Minas, Rio de Janeiro, em tudo que é lugar aí. Ninguém quer mais entrar na polícia. Ninguém mais. Aí, por que que você não abre espaço? Por que que lá no Congresso, porque a resistência que a gente tem de inserir a GCM na segurança pública, no 144, é da própria Polícia Militar, do Brasil, cara. Não é algo que... É fogo amigo. É fogo amigo, o tempo todo. E aí a gente fica reclamando que nós não temos efetivo. Então, é isso, cara. Diminuiu o número de abordagem? Sim, diminuiu o número de viatura também na rua. Diminuiu. Tem horas que eu rodo, rodo, rodo. E o efetivo também tá cada dia pior. Caindo, caindo. Totalmente. Muita gente pedindo baixa, muita gente saindo, muita gente... Porque o cara entra aqui... Às vezes o cara tem uma capacidade, vamos dizer assim, de estar galgando um emprego melhor. E o cara entra aqui, concurseiro, né? Ele entra aqui, passou... Ele vai em 10 concursos e ele passa no da PM, cara. É. Você entendeu? Pô, mano. É que é um concurso não tão difícil, é um concurso de segundo grau, é um concurso que as fases não são tão difíceis como outros concursos. Por isso que consegue passar aqui. Mas aqui virou um trampolim. Acho que a polícia precisava valorizar mais quem tá aqui dentro. Isso. Porque o que acontece? O cara entra aqui, aí ele vai fazer uma faculdade dele. Terminou a faculdade, ele vai embora. O cara entra aqui, ele vai fazer uma faculdade dele.